Música Barquinho de papel, rede de pescador Lanzó e carretel, beiju de beija-flor Sem compromisso, só quero agradecer O som sublime das ondas da parede O azul do céu, dourado, sol e mata verde Sem compromisso, só quero agradecer Se a canção traduzir Todo silêncio do ar Tem som de mar na concha Se cada sorriso voar Se todo amor preencher Amei Sem sombra de dúvidas Eu sempre fico zen Hoje o dia amanheceu Tão lindo Veio renovando aquele sentimento Tudo de bom O mundo fica mais completo Cheio de beleza Quando a gente vibra na frequência Fé no coração Hoje o dia amanheceu Tão lindo Tão lindo Tão lindo Veio renovando aquele sentimento Tudo de bom O mundo fica mais completo Cheio de beleza Quando a gente vibra na frequência Fé no coração 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 Fé no coração Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz É muito pouco Eu sei Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim O seu bem me quer Faça de nós Tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Porque anos atrás Você tocou meu coração E me amou Mas aprendi Mas aprendi Tudo na vida Tenho seu princípio e fim E se ainda assim Você quiser Eu vou estar Onde estiver A felicidade É uma janela aberta À espera de alguém Que esteja afim Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz É muito pouco Eu sei Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim O seu bem me quer Faça de nós Tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém É porque quando a gente se atrai A gente se encanta E quando a gente permite Acaba que a gente se ama O amor não conhece limites Quem disse que eu ia ter Eu gosto de te ver Eu gosto de te ver assim Cada vez mais sem pudor Dona de si Dona de mim Do meu amor Amor Eu gosto de te ver assim Cada vez mais sem pudor Dona de si Dona de mim Do meu amor Eu gosto de te ver Eu gosto de te ver